olá olá mais aqui uma dica aqui rapidinho um vídeo bem curto explicando a bobina sobre fechamento da bobina com tape o que é tape certo eu faço dois modos faz bobina com tape convencional essa que é com tape com tape auxiliar só vai ter uma perna de fio já convencional não ela vai ter três ela é feita com três camadas já contei que só é uma camada esse que eu marquei aqui essa bobina que está marcado aqui é a bobina auxiliar é a primeira bobina aonde está tirando os tape então o começo dela está aqui ó o começo dela aqui ó certo então começo dela eu comecei a fazer essa bobina quando coloquei essa bobina aqui dentro eu coloquei aqui ó essa aqui é a primeira bobina que eu coloco a contente aqui tá o começo dela é então aqui tá a primeira bobina aí vim para segunda bobina para terceira e para quarta e na quarta bobina vai sair o fim esse fim dela aqui onde fica um terminal do capacitor certo então essa bobina com tape e essa que está marcada que eu marquei aqui para mim falar um pouquinho sobre ela aqui já está já quando você vai rebobinar ela você já tira logo duas velocidades velocidade uma velocidade uma aqui ó certo com dois terminais de fio certo e a velocidade 2 que tá aqui que é o azul com dois terminais de fio de fio a terceira a terceira velocidade eu vou pegar aqui fechar o começo dela com o começo aqui ó ó tá tá vendo ó o começo da bobina com tape ó com o começo da principal aqui ó que é de trabalho ó aqui tá o começo dela ó então eu fecho o começo com o começo bobina de tape como é que se tira as velocidades o começo eu vou botar ele ó aqui ó ó aqui ó o começo da bobina certo vamos dizer que eu dou aqui eu dou aqui vamos dizer aí se for 600 espira vou só dando exemplo que essa bobina aqui ela só tem 500 espira vou botar 500 pronto então o que é que eu faço né eu comecei a colocar na bobinadeira lá quando ela chegar em 250 ó chegou em 250 que eu faço eu só subo o fio para cima enrolo ele e volto de novo continuando continuando para fechar as 500 quando fechar as 500 aí o que eu faço tiro outro teipo para poder passar para a segunda bobina eu subi ela para cima eu enrolo ela bem enrolada aí desço ela aqui e dou continuidade novamente agora aqui já são as 500 espira por que? porque aqui eu já tirei um tape com 250 eu tirei um aí eu rolei mais 250 para fechar 500 quando chegou nas 500 antes de passar para o segundo grupo eu puxo o fio para cima enrolo ele e volto e dou continuidade certo? e aqui está 500, 500 e 500 espira no fim começo e fim só com uma camada aqui não é duas camadas é só uma camada se fosse a bobina convencional ela seria três camadas ou seja aqui nós ia ter três ponta de fio e aqui também nós ia ter três ponta de fio por que? porque são com três camadas já nessa bobina com tape ela só é uma camada uma camada aí tem que se ligar aqui ficar atento no fechamento a terceira velocidade ela vai sair dessa bobina aqui dessa mesma bobina aqui que é o começo dela aqui onde vai sair a terceira velocidade toda velocidade ela vai ter duas pernas de fio aqui só tem uma o que é que eu vou fazer? vou juntar ela com o começo da de trabalho aí eu formo a terceira velocidade que é o que eu vou fazer aqui é que eu estou filmando com a mão e tentando explicar com a outra aqui está vendo aqui começo da bobina de tape certo? que é esse começo lá começo dela e aqui está embaixo aqui o começo da bobina de trabalho fecho ela aqui enrolo para formar a terceira velocidade então está aí não acredito não deu certo? deu deu certo pensei que eu não estava filmando aí eu disse não acredito que não deu certo mas deu então está aí a explicação mais um vídeo aí para o canal dicas e conserto e vou terminar esse vídeo mostrando aqui como é que eu faço está aqui como se fosse câmbio de peixe na minha região aqui tem muito peixe os câmbios tudo enfeito aí só no ponto de rebobinar cada grupo aí tem duas bobinas é tem mais guardado ali aqui eu estou pegado aqui certo? dá continuidade isso aqui é a mesa da bagunça aqui eu limpo quando penso que não está do mesmo jeito é assim que funciona mas dá para organizar viu? está aí mais uma dica aí do canal dicas e consertos se inscreva no meu canal dê aquele joinha compartilhe o vídeo tchau